E aí Queria começar Mano Ué, good night Quanto mais cedo começar Quanto mais cedo começar melhor Na academia Ainda mais eu vei Ficou muito tempo no computador É muito bom Como é divertido jogar contra Ziggs Essa skin dele tá me dando memórias Que são muito boas Todo mundo lá Não, mas meus amigos era muito ruim O negócio era esse A gente demorou muito a fazer Ai a culpa não é a moto né Ué Eu posso dar flash aqui nele Ele não tem clean Nem barreira Duvido então Eu tenho um flash Eu tenho um flash É, ele tá de Ziggs né mano Ele pode fazer essa merda aí O jogo todo Ficar com O pau né Enfiado dentro do cu Como picolé E ficar de longe Jogando bomba Nossa Nossa, o Shuri quer pegar Ele ia pegar Ele ia pegar Mas a karma deu a Shuri Vou pegar as recompensas do modo novo Pegou As recompensas do modo novo É uma merda Agora o que eu queria pensar A gente nunca ganha recompensa significativa Tipo, se completar no modo mais difícil O que que ganha? Um título Sim Sim Mas eu gostei do jogo Então Ah não, assim O modo é daorinha Mas tipo Pô No modo de séria Tu grava Um Zicone Grava até skin né Dava skin do Ziggs Eu acho Eu nunca liguei pra essas recompensas não Pior que eu enjoei dessas skins mano Esses modos novos com essas skins Me fez enjoar muito Tipo, eu não consigo achar A skin da Jinto de séria legal De tanto que eu spamei esse modo Esse boneco Você sabe quanto tá o preço de um botão de gás um dia? A Jinto é rica naquela cena Ela é milionária Ela ataca a botão de gás toda vez em cima da pessoa Nossa, eu não quero prestar atenção Meu sonho É se essa situação Mano Tem carboidrato, proteína e gordura É janta sim, mano E fibra Ninguém vem O que você acha? Ué, a Karma. Que isso, que HP foi esse que ela recuperou? E flechou. Nossa, ele conseguiu flechar. Mas ele flechou e voltou. E você não matou. Eu vou destruir o敵. Last ult. Ai, o W. Não vi o W. É porque ela entrou no mato. Ai, véi, desgraça. Mas esse clinch aí não vai servir pra nada, né véi? Eu achei que era vários. Me fodi. Foi pra gente, mano. O Macaron com arroz é uma delícia. Acho estranho demais o Macaron com arroz. É, mas é estranho porque... É estranho, velho. Não, pegou, véi. A Karma deu no move speed. Mano, banana também. Banana comida é ok, véi. Eu não sou muito fã, mas... Tem que ser um valor. Eles tem move speed, point and click, e esse valor não. Banana ferita até, por exemplo, é bom. Eu vou destruir o Dano. Vai falar que eu não tô dando, mano. Eu... Não vou nem comentar. Cara, tem um Varus Eu não como nenhum tipo de fruta, verdura ou legume Porque eu odeio o gosto Achei que eu vivo até quando Meu pai amado Porra, mas tu odeia todas as frutas? Não é possível, velho Tu odeia morango, abacaxi, uva Por que o cara tá girando na Kaisa? Como tava só dar os ataques nele, era pra tentar ir com ele É É É Não tem tempo Tomei tudo aqui, velho Tomei tudo aqui, velho Nossa, amigo, pelo menos acerta um auto-ataque no inimigo Nossa, amigo, pelo menos acerta um auto-ataque no inimigo Peguei a Vex Mano, não é sério, vocês viram que eu tento atacar mais um skill e errar? Eu queria ter matado o Ziggs no E, mas ele tava com muita mais vida do que eu achei que ele estaria É brincadeira, velho É brincadeira, velho É brincadeira, velho Tá brincadeira, velho Tá brincadeira, velho Esses-gunteieron É, tem uma galera aqui Ela tem a cura Vai, nossa comp tá uma merda, né? Eu quero pegar essa Katarina duvidosa aí Será que ela é minha Katarina? Ter brigado Katarina a pouco Meu Deus As vezes a gente não luta coisa nenhuma Porque o jungle, ele prioriza farmar os campos do que os objetivos Como deu pra ver ali no dragão, né? Quando ele foi invadir pra pegar um Pô, velho, que pra Katarina ficar fraca Eu não sei se tem jogo Tipo, a gente tem frontline Nossa, que horrível jogar isso Gente Não é só aí no cara aí não, velho O cara aí não tem outro tipo Não é só aí O cara tem que levar 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 oito E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eles vão fazer o ponte E aí E aí E aí Aqui Não sei acho que sim E aí E aí E aí Mas ela E aí Nossa Catarina também E aí E aí Nossa mas ele chegou mele com o cara E não Que isso Ai merda achei que Mestre por favor Mestre Eles gastaram tudo em mim tá Meu Deus mano a Catarina Tava parada Cara Ela Caiu Ela Ela Tava tentando usar uma skill em Kodal Que o boneco dela tava assim Estático Véi Como que você acha esse jogo de diversidade Essa Catarina Ai eu tô rindo horrores Eu tô Ela tava na ult do Varus Ela tava na ult do Varus Mas nossa ela ficou muito tempo parada Tipo eu juro pra vocês Parece que foi uns 5 segundos Ou a ult do Varus acabou e ela achou que tava Fora Não sei Não Não Se não Eu não tira esse chat Pelo amor de Cristo Diz Mano Delet Esse negócio do jogo Ai não consigo não Ah Você é masoquista Isso sim Eu sou mesmo Gosta de um chicote Ai Ai, ele tava me xingando tanto, 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 tanto. Vixe, vixe, vixe. Nossa, mas porra, porra, que escudo, graças a Deus. Ele não tem semblante, que diabo de escudo foi esse. Mais quatro pessoas aí, felizmente. Porra, mano. Que escudo é esse, esse boneco... Barão, 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 barão! Vão lhe brigando, barão. Essa desgraça, demônio. Tem quatro bot pra matar essa Catarina, 0-30, esse cara não tiver Tp, esses cara são loucos. Mas gastou Tp pra matar ela, o pior foi isso, né? Mas é um zigs, tem que tomar cuidado. Ele pode querer roubar isso aqui. Mano, é só jogar igual um ser humano e smitar, velho. Não tem erro. Nossa, eles são lutos, isso aqui. A gente só sai. É. Ou lutos, porque... Não sabe de nada, Twinko. Não sabe de nada. Vai aprender a jogar logo. Olha o nosso time aí, mano. Cara, eu acertei a Izzi. E eu vou dar o teu erro aí. Sim, eu vou tirar ele do meu cu. Calma aí. Tá bom, vou parar de farmar só o Ei. Só vou dar mais um R só. Podia acertar. Se você acertasse o inimigo e a gente matasse, nem o pessoal tá pegando a Wade, né? Olha aí, ó. Ele fechou. Vou com o Shield, graças a Deus. É, você não faz conta Shield, né, velho? Mano, que... Mano, ele recebeu... Esse Shield foi só dele, não foi, não? Opa, é a Karma também que deu o Shield pra ele. Ai, véi! Porra, tem muito dano em área esse boneco, mano. Toma aí, ó. O bagado é ser trouxa. O bagado é ser tão bem. O Kainha, ele era pra ele ter morrido. Se você der esse dano... O boneco é asqueroso aí. Ah, é, né? E a tua ult que você errou ali, né? Se tivesse ela também, dava pra ter matado. E você não prensou, né? Ele flechou a ult. Ele não flechou. Ele não flechou. Eu não errei. Ele flechou. Entendi. Não é como se o flash fosse um botão que você aperta e teleporta pra uma outra. Você acertou a ult. Sim, acertei no seu sonho. Só lá mesmo, viu, velho? Meu sonho era você acertar uma ult. Ainda bem que você sabe. Nossa, no dia que você acertou uma ult eu vou agradecer a Deus, velho. Nossa, eu vou chorar tanto de emoção, velho. Eu faço até um sorteio da skin da área, hein? Ixi, vai ficar um sonho mesmo, né? Amigo, relaxa. Eu tô todo mundo só tem uma ult a cada 20 segundos, ó. Entendi. Mas também, se você pegar em um, a Kainha mata. É, se eu pegar em um, acho que é o escudo da Karma, protege o dano, viu, velho? Mano, pior que eu só percebi agora. Eles são muito fortes assim, com um skill de tanto. Só por causa do dragão. É, dragão, né? Eu ia falar isso mesmo. Mas, pô, mas só tem um. Como é que tem tudo isso? Pois é, esse dragão é muito forte, né? Mano, vou soltar fogos agora, viu? Esqueci de comprar os fogos pra soltar. Não tava esperando esse momento. Tem um Eclipse, mas o Eclipse dá, tipo, 200. Mano, é a Karma, não tem... É desgraça da Karma. Aqui, naquela pedra aqui. A Karma tava, ó, nem tava perto. E aí, deu o Mantra, velho. Esse Mantra R dela, nossa. A Katarina, 1 barra 4, colou o Baros, 3 barra 0. Nossa, mamei. Ué, porque ele não matou. Nossa, ele chegou por trás aqui e matou, velho. Ixi, era pra ter feito corta-cura, velho. Seu amigo não se matar ali? Ah, dá sim. A gente tá com o mesmo lugar, mano. Vai tankando aí, Twink. E aí, eu vou te matar o敵. Ela morreu na Reseta, não. Isso nós vamos perder. Ah, eu vou te matar. Estamos sem jungle. Mas eles também. A gente vazia, velho. Você morria. A Kaiça não tem vida. Ah, fazia? A Katarina tem. Vixe, vocês vão lá no barra, vocês? Drogue. Vixe, fodeu, velho. Vamos ter que forçar o Kaiinho pra cá, defender. Senão vamos pegar a alma. Pois é. Só o Forte tá aí e a Kaiça tá gravando aqui. Não sei porquê. Olha ele aqui. Ai, a gente tá vindo novo. Tá, 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 tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Só sai. Foi só pra forçar o... Coisa aqui. Por que que o Kaiça deu a volta, velho? Tá vindo de mula? Meu Deus. É mim na Kaiça. O Kai foi muito amigo. Ok, deve ter peda... Tá dando os igreos no bot, hein? Você vai dar o W no Kaiinho e sair na ult e gold. Vixe, errou. Não, não. O Kaiinho não vai dar o tempo suficiente pra ele não poder fazer barão. Tá bom, foi ruim não. Mano, não rolaria fazer um... Corta-shield não, esse Vigo. É, não vale a pena não. É... Cortar dois mil de shield... Não é muito interessante não. O cara já tem quase 3 mil de dano bloqueado no... É Eclipse, velho. Que isso? Cara, ó, a carma dá 600 de escudo em área, cara. Ai, porra. Mano, não... Mano, não, dano que eu tomei. Ué. Vixe... Ah, mano... Tentei bater no cara, me arrombei todo, velho. Nunca no time aliado que fazem corta-shield, velho. Se eu fosse aquela carma dando um shield assim toda hora, eu tenho certeza, certeza, que até a Katarina estaria com corta-shield. Vai corta... Não tem como fazer corta-cora não, Eudon. Já comprei a Ujava. Vai perder muito gold. Eu comprei o path errado. Pior que ninguém no time tem, né, velho. Só a ult da Katarina. Eu vou ter que fazer depois, velho. Eu vou fazer agora. Mano, eu nunca posso jogar com boneco de shield, porque toda vez vão fazer corta-shield. Mas tem tricôndezas no time inimigo, nunca fazem. Eu não sei nem o tá, velho. A carma tá sempre junto de todo mundo. Tem que esperar ela fazer o item, eu ia falar isso. Não é difícil de perder. Não é difícil isso? Que acontece? Você tem que esperar muito. Ué? Eu tinha que esperar o item! Meu! Que isso, cara? Não, vai com corta-shield, não. Vai não, tá suave. Não precisa, não. Não, pra que cortar-shield, né, velho. Ele só ganhou 5k de shield ali. Tirar 50% do escudo e dar mais 50% de dano. Poder tirar com o escudo não é interessante não. Eu tenho certeza. A Vex ganhou mais shield do que ela tem de vida. Eu tenho certeza nisso. Ela ganhou umas duas vidas, né? O shield dela tava tão grande que nem dá pra ver a barra de vida. Isso porque os dois dragões estão com agente de escudo. Ai, velho. A Karma tá em todo canto. Vai tomar no fumo, mano. Ela não tem nem que dar R e E. Ela só tem que dar E, velho. A gente nem precisa contestar o mid, velho. O cooldown dela é muito baixo do escudo, velho. Toda hora ela tem escudo. Não foi pra quem fizer o cardinal. Mas, velho. Eles precisam acabar com a M1. A gente não quer a M1. A J1. A J1. Os dois dragão foram. A J1. A J1. São três dragão foram. A J1. A J1. A J1. Ela não vai matar. Precisamos lutar, mano Não precisa, só sai Só sai, não Ai, velho, fiquei sem alcance Ah, não tem porquê, não tem porquê Não precisa Arriscado Que draftzinho chato, velho Meu Deus, tem que pegar sedenta logo Esperava acabar logo esse jogo aí do outro meio Ih, mataram o Caim Mano, esse item é muito bizarro, velho Meu Deus, meu Deus Que isso, como eu bosta Não, a gente pode pressionar aqui Fazer baron, velho Dá pra fazer baron, velho Meu Deus, meu Deus Boa É, baron Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Não, 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 não Confio não, tem zigs, velho Pois é, zigs e baros Agora é top, hein Vamo B, vamo B primeiro. 2.000 Tá. Mas acho que é melhor ir bot, véi. Não, ele tem dragão também. É, mas eu gosto. Se ele aumenta o escudo acidente, aumenta, né, esse dragão. Sim, aumenta tipo de tudo. Podia mostrar o tom de shield que tava dando a... Ah, não. Acho que aqui mostra. Mostra, mas eu apertar C. Mas tá errado, então tá mostrando só o base, velho. Ou será que... Ai, que bonito o Zonya na fecha da Cake. Não, tá mostrando só 400. Tá mostrando assim o aumento do dragão. Mano. A cama não deu nada de dano quando a Katarina bateu no cara, velho. Não deu nada de dano quando a Katarina bateu no cara. Ah, tá desceu de minha casa. Tá desceu de minha casa. Meu Deus. É. Sem ela não tem como não. Tô muito logo aí. Só que tem patatinho de a Katarina. Nossa, que bagulho nojento, velho. Meu Deus, tem dragão. Calma, eu consegui o Datuk para a minha vida aqui e deitar eles. Meu Deus, também deixou já. Ó, o Kain tá aqui, ó. Cara, que isso? Esse escudo é desumano. O Kain tá vindo atrás de mim, eu vou tentar fazer ele vir pra longe do dragão. Vixe, morreu. Morreu, morreu, morreu. Meu Deus, Kain, você não precisava, ele tava morto. Tá bom, não morreu. Ó, mas tem... Não pega um... Cara, esse Ziggs vai tomar uma, velho. Eu acho que é GG. Olha isso, cara. Aqui tem Ziggs e Varus pra defender. Meu Deus. Mano, o Datuk passa é GG pra isso. Eu tenho um Barão ainda, tu também. É, no tempo disso aqui, acaba, ó. Acabar o Barão, acabou o jogo. Meu Deus, o que ela fez, velho? Puta? Ai, então não tem outro. Tá bom, tá bom, eles vão ter que ir. Dá pra dar a GG. GG. Meu Deus. Nossa, que susto, velho. Achei que a gente perdi isso aqui. Ai, meu Deus. Caralho, Ziggs é uma desgraça. Como é que é uma peste que não gira essa Karma também, velho? Como é que pode, mano? Não sei, porque eu mal dei dano nesse jogo, porque tá muito difícil ter espaço pra der dano, velho. Não tinha como dar dano sem cortar shield. É verdade, né? O dano não entra. O dano não entra por causa do corta shield. O shield, tipo, bloqueia. É, não conta como dano. Fala que não... Pois é, fala que tá dano negativo. Acho que ninguém deu dano direito nesse jogo, deixa eu ver. Só a Kai, se a Kai estava dando muito dano. Porque a toda hora ele pôs o QW. Nossa, eu dei muito dano? Como assim? Eu dei muito mais dano do que você. Mas era pro nosso time ter tido muito mais dano. A gente só ganhou o jogo porque a Catarina fez presa da serpente. Se não fosse por isso, a gente... É verdade, velho. A presa da serpente foi... Eu quero ver quanto que ela cortou de shield. Tem como ver, velho? Cortou 1.500 só de shield. Mas ela só lutou 2 TF. Ela lutou, tipo, 2 TF, cortou 1.500. E, tipo, foi o último item que ela fez. É, pois, né, tipo, fazer last item, isso aqui não... Assim, ajuda, né, mas... Ajudou, ajudou. Ajuda, ajuda. Ai, velho, não importa o momento. Só faça a corta shield. Se o time inimigo tem qualquer shield, até o W de uma zona, que dá 50 de shield, faça a corta shield, velho. Faz. Vale muito a pena. É um item que vale muito a pena. Ah, mas assim, se seu boneco não for horrível pra fazer o shield. Porque se for fazer o item de letalidade, e aí você tem uma pessoa de fazer corta shield e outro, melhor tu fazer o corta shield. Mas agora se fizer outro, velho... O dano que você vai ganhar mais, tipo, o shield que o cara vai ter, em compensação, não vale. Mano, eu não suporto que toda vez que eu jogo em qualquer boneco de shield, Dona, Seraphine, O inimigo sempre vai fazer corta shield de terceiro item. Sempre. Eu não... Eu detesto isso. Eu detesto. Eu detesto. Eu detesto. É isso. Boa noite, hein? Boa noite, Tink. Tink. Tink.